Só nos últimos 12 meses, mais de 1.500 jornalistas foram vítimas de violações da liberdade de imprensa cometidas em Estados-membros da União Europeia e em países candidatos. Estes ataques estão ligados ao crescimento da extrema-direita e à deterioração do Estado de Direito. O caso de Julian Assange é paradigmático. Abriu precedentes muito perigosos para o direito à informação e pode ainda vir a abrir mais. Uma imprensa livre é um pilar fundamental de qualquer sociedade democrática. A verdade é um bem comum e os jornalistas têm de poder investigar e informar sem sofrer pressão e intimidação. E isso só é possível se existir financiamento adequado para tal, seja por parte dos cidadãos, seja por parte do Estado, que deve assegurar a existência de um jornalismo livre, sem o qual a democracia não respira. Neste novo mandato no Parlamento Europeu, vamos continuar a defender que o jornalismo livre nunca pode ser um crime. Isso implica reforçar a proteção dos denunciantes de corrupção, de violações de direitos humanos, de criminalidade empresarial e dos jornalistas que lhes dão voz. Implica também assegurar o financiamento público da atividade jornalística, desde consórcios internacionais de jornalismo de investigação até à imprensa local e regional, assegurando a sua independência. Ok. Obrigado.